É queniano, rap nacional, as gata colou e hoje é truques na pista, cola no rolê que é nóis Idosos ficando a balada, nessa porra é o que define Amanhã festa no clube, faz mais top de biquíni Em Goiás tá bando, o queniano me falou, tem baile de favela e a rua aglomerou Idosos ficando a balada, nessa porra é o que define Amanhã festa no clube, faz mais top de biquíni Em Goiás tá bando, o queniano me falou, tem baile de favela e a rua aglomerou Hoje nóis tá banda, no baile de favela, de nave rebaixada Só pra sair com elas no porta-mala, tem uísque, carvão e narguilê Os mando quer curtir, as mina quer meter Bem-vidos ao Goiás, terra das moleca doida, curtição aqui é frevo A semana toda as mina vira quando eu chego na balada Nos planos arquitetados, as gatonas se amarram Cola, bola, MCD A Oakley, ciclônio, pisante o mais caro da vitrine Tá no pé do nosso bonde Então bora chapar, de rolê vamos sair Aumenta topo, som no 12, pras morenas sorrir E nós os pica da balada, nessa porra é o que define Amanhã festa no clube, com as mais top de biquíni Em Goiás tá bando, o queniano me falou, tem baile de favela e a rua aglomerou E nós os pica da balada, nessa porra é o que define Amanhã festa no clube, com as mais top de biquíni Em Goiás tá bando, o queniano me falou, baile de favela e a rua aglomerou Volta grande, nave baixa, carreta de vagabundo, voo paraíso, Santa Maria, novo gama, tal fluxo Século XXI, te apresento minha conduta, satisfação queniano Rei dos pandas, rei das puta, mais tarde vai ter freio, é hoje que a gente desanda Chega tomando todas, nosso set de Goiânia, estaciono, paro, desço Ligo o alarme, as gatas se molha toda, é nó de golfe, Sportline Tomando energético, TNT, as morena, tela de longe, loucas pra se envolver O Goiás tá bando, queniano, quem falou? Então viva a putaria, que porra de amor E nós é os pica da balada, nessa porra é o que define Amanhã festa no clube, com as mais top de biquíni O Goiás tá bando, o queniano me falou, baile de favela e a rua aglomerou E nós é os pica da balada, nessa porra é o que define Amanhã festa no clube, com as mais top de biquíni O Goiás tá bando, o queniano me falou, baile de favela e a rua aglomerou E nós é os pica da balada, nessa porra é o que define